Música Quando se fala em maestro no Brasil, o nome que vem à mente da maioria das pessoas é o dele. O regente Isaac Karabchevski, com mais de 60 anos de carreira, é um personagem central da nossa cultura, como já apontava o jornal inglês The Guardian na década de 70. Desde então, seu prestígio só aumentou no cenário nacional e internacional e sua batuta, para o nosso orgulho, ainda está muito ativa. Isaac é diretor artístico da Orquestra Petrobras Sinfônica desde 2004, dá aulas para regentes de todo o mundo no Música Riva Festival na Itália e no Mimo Festival. Karabchevski ainda comanda a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, um projeto musical que dá sentido à vida de 1.500 estudantes da maior favela de São Paulo. O programa Perfil tem a honra de poder revelar para o público um pouco das conquistas desse paulista que adotou o Rio como moradia. Maestro, muito obrigada pela sua participação. A gente falou um pouquinho aqui dos seus feitos, mas bem de leve. E eu queria voltar lá na sua infância para contar como começou essa trajetória. Sua mãe era russa, cantora lírica e teve uma influência importante na sua formação. Em primeiro lugar, Natália, é uma honra estar aqui com vocês e revelar um pouco desses mistérios que me acompanham desde a infância. Você tem razão, eu acho que a família é um elo indispensável para se compreender a trajetória de uma vocação. Porque é dela que nascem os primeiros sinais, os primeiríssimos sinais. Desde a infância até o meu desenvolvimento, ainda como adolescente, a música sempre foi prioritária. Ela foi, digamos, a expressão, ainda que inconsciente para mim, e hoje é perfeitamente nítido isso, ela revela a linguagem da alma. Então, sem música, eu me achava destituído de um componente fundamental, que era dar vazão à minha alma. E se não compreendi ainda isso filosoficamente, passei a entendê-lo vivenciando o fenômeno musical. Começou no útero materno. Eu explico. Quando minha mãe, cantora lírica, me teve, foi em São Paulo, para onde eles vieram refugiados da Rússia. E em São Paulo eu nasci há quase 88 anos atrás. Eu estarei completando agora, em 27 de dezembro, o meu 88º ano de nascimento. E naquela ocasião, eu me lembro perfeitamente, eu, quando ouvi a minha mãe ensaiando obras vocais, eu me lembro dela debruçada sobre a janela e inspirando fortemente, assim, uma inalação profunda e depois soltando o ar. E ali estava, ainda que eu não tivesse consciência disso, era criança, mas eu percebi que o ato de respirar para a música era fundamental. Como é fundamental hoje, qualquer coisa da qual emana música, a respiração vem a reboque, ou vem como elemento propulsor. E isso me serviu de base para tudo. Foi aí que começou a minha carreira. E o senhor costuma falar sobre a importância da voz, né? Nesse despertar, né? Do que levou o senhor a escolher a música. Mas o senhor começou não como maestro. O senhor tocava oboé. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente dessa história. Natália, você focalizou o aspecto central. A voz. Eu me lembro, só para exemplificar para os nossos ouvintes, há um disco genial de um maestro famoso no seu tempo, que era Arturo Toscanini, um maestro italiano, que estava gravando na década de 70, ele estava gravando, perdão, na década de 60, ele estava gravando um disco sobre uma ópera famosa de Puccini, chamada La Boheme. Bom, de repente, você ouvindo o disco, ouve a voz de Toscanini gritando, urlando. E a voz era audível, e se ouvia, apesar da gravação, cantar, cantar, assim, bem nítido, cantem, cantem, cantem. Eu acho que aí está contido tudo, né? Apesar dos instrumentos, ele estava regendo o orquestra da NBC, e apesar dos instrumentos fantásticos, ele exigia que todos cantassem. como se do canto emanasse a força vital da qual a música estava contida, essa força vital que impulsionava o fenômeno musical, cantar. Então, o canto é tudo, e foi com a minha mãe que eu aprendi a cantar, e a dar importância ao canto. E, a partir daí, foi tudo um desdobramento. Mas, apesar disso, o senhor chegou a pensar em ser engenheiro. Foi para a faculdade de engenharia, mas um certo professor percebeu que aquela não era a carreira para o senhor. Conta essa história para a gente. Eu fui estudar no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Eu me lembro perfeitamente. Eu estava fazendo um curso em eletrônica, em técnica de eletrônica. e eu estava ao lado do Colégio Mackenzie, ou quase ao lado, na Rua São Paulo. Ficava a Escola Livre de Música de São Paulo, dirigida pelo Hans Joaquim Köln Reuter. Eu estudava lá e estudava no Mackenzie. Foi lá, nessa Escola Livre de Música, que eu dedei os meus primeiros passos. E eu trouxe para uma das aulas que eu estava tendo no Mackenzie um exercício de harmonia. E estava, enquanto o professor falava lá, eu não estava nem dando atenção a ele, e estava debruçado sobre um difícil exercício de harmonia. Eu nem me dei conta que o professor chegou ao meu lado, por trás, me viu fazendo aquele exercício e disse, o Isaac Karebchevski, o seu lugar não é aqui. Foi bem categórico. Essa frase marcou a minha vida. Mas teve uma importante percepção. E foi nessa mesma época, Maestro, que o senhor ingressou no movimento sionista, que teve esse outro lado da sua vida também? Sim, porque, na realidade, eu fui ao Colégio Mackenzie como decorrência de um ideal, na época socialista, de entrar em Israel, que seria o lar de todos os judeus espalhados pelo mundo, possuidor de uma carreira técnica. Foi aí que eu resolvi estudar eletrônica. Mas, na época, esse meu impulso ideológico era ainda mais forte do que o impulso musical. Eu não me dei conta que ele fosse tão forte ou tão fraco assim a ponto da música cobrir-o inteiramente. Eu nunca segui essa minha vocação socialista, política, ideológica e optei definitivamente pela música. Mas essa sua inclinação, o senhor falou, política, ideológica, não era ligada à parte da religiosidade, com a religião judaica, não tinha nada a ver. Era uma motivação mesmo política do movimento sionista. É, porque Israel despontava naquela época, quando foi fundado em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, como a terra que iria emancipar, iria reunir todo o povo judeu desperto e castigado pelos campos de concentração, enfim, toda aquela crise, horrores que os judeus vivenciaram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Israel surgiu como um receptáculo, uma terra que viesse a proporcionar ao povo judeu, tão marcado pelas perseguições, um lugar de repouso, um lugar de tranquilidade, o seu país. E o senhor chegou a morar num kibbutz, que, apesar de você dizer que não é, acabou não sendo levado adiante, naquele momento, imagino eu, que fosse uma vontade mesmo significativa de muitas pessoas, inclusive porque, como o senhor falou, esses horrores da guerra eram muito recentes, na mente da população no mundo inteiro. Então, muita gente realmente se engajava em movimentos assim. Por que o senhor se desligou do movimento estudantil? Eu cheguei a militar uma forma de kibbutz em Jundiaí, em São Paulo, havia uma chácara, me lembro, de um japonês, que constituiu o modelo de um kibbutz implantado no interior de São Paulo, em Jundiaí, bem isolado, onde nós colhíamos morangos. E eu estudava piano também, nessa época, e eu colhia morangos com luvas, para que não prejudicasse a minha digitação das teclas de um piano. Mas durou muito pouco. Eu fiquei seis meses lá e disse, não, mas definitivamente o meu professor tinha razão. Esse não é o meu caminho. E aí, se desligando desse movimento, o senhor acabou se encaminhando para o que realmente era sua vocação e foi para a formação desse canto coral, que é o Madrigal renascentista. Como é que aconteceu esse início do canto coral, a formação dele, e o que esse momento representou na sua carreira? Ainda muito jovem, eu tinha 20 anos, 20 anos, exatamente, quando eu fui para a convite de amigos meus que estudavam música também lá de Belo Horizonte, e com a premissa de se fazer um coral, eu parti para Belo Horizonte. Lá, eu aliava ainda as minhas atividades dentro do canto coral, como regente coral, e já iniciava também a atividade como regente sinfônico. Elas não foram... Foram quase concomitantes, mas na época eu reuni, então, um grupo de jovens, escolhi as vozes e consegui transformar. Aquele conjunto moldou a primeira fase da minha carreira, porque foi lá que eu, de maneira consistente e diária e ininterrupta, consegui formar um conjunto coral que abordasse um repertório quase que totalmente desconhecido aqui no Brasil, o repertório do Renascimento. Esse repertório do Renascimento é farto em grandes exemplos de grandes músicos como Palestrina, Gesualdo, enfim, grandes compositores que deixaram um legado enorme, pouquíssimo divulgado. Eu acreditava que esse repertório pudesse ser muito benéfico não só para o coral, como para mim também, de adentrá-lo e pescrutá-lo quase que sob a luz de uma lente poderosa. Esse Madrigal, esse Madrigal depois se consolidou como um grupo reconhecido por todos como um grupo ideal e começamos a... Foi na época do Juscelino Kubitschek. O Juscelino deu um apoio enorme ao Madrigal Renascentista e graças a ele nós conseguimos fazer algumas turnês, não só pela América do Sul, Europa e Estados Unidos. O Madrigal realmente se constituiu num marco indelével dentro da configuração dos conjuntos e dentro da cultura brasileira. E acaba sendo mais um reforço da questão da importância da voz na sua carreira e é, como o senhor disse, acabou se estabelecendo e até hoje se apresenta o Madrigal Renascentista. Sim, exatamente. Ainda bem que ele existe, é um coral que se renova constantemente, mas ele deixou marcas profundas dentro do panorama cultural. Hoje, tão empobrecido, mas o Madrigal se constitui num dos elos indissolúveis. E o senhor, depois ainda muito jovem, tinha 27 anos, formou como regente na Alemanha e no mesmo ano, em 1961, a gente tem essa informação de que também atuou como regente na Filarmônica, na Argentina, em Buenos Aires, no Teatro Colom, e voltou para o Brasil e teve também uma participação muito importante na Rádio MEC, no coro da Rádio MEC, que valoriza tanto esse estilo musical no nosso país. Isso. Eu já estava engatinhando, praticamente, engatinhando, da música coral para a música sinfônica, progressiva e irreversivelmente me dirigindo à música sinfônica. Foi na Rádio MEC que eu conheci, através do empenho e através do carinho do diretor da Rádio, Murilo Miranda, que eu comecei a dar os meus primeiros passos. Ele me fez dirigir à sinfonieta da Rádio Roquete Pinto e depois trabalhar com a Sinfônica Nacional da Rádio Ministério da Educação. Isso foi o primeiro passo antes do fenômeno OSB, Orquestra Sinfônica Brasileira, com a qual eu estive mais de 26 anos à frente. E eu, uma curiosidade, porque a gente fala muito, né, das dificuldades que as pessoas envolvidas na área cultural têm no Brasil, e na música certamente não é diferente. O senhor, como eu citei aqui, se formou regente na Alemanha, mas voltou para o Brasil para trabalhar. O que que trouxe o senhor de volta? Por que não ficar, por exemplo, na Europa, que é um lugar que valoriza tanto, né, esse tipo de atividade? é uma pergunta crucial, que também representou um momento crucial na minha vida. Os meus pais tinham vindo da Europa, fugidos da Europa, e encontraram no Brasil um abrigo, uma terra redentora que os acolheu. esse sentimento de profunda gratidão ao país que acolheu os meus pais e a toda a minha família esteve esteve irmanado desde a minha primeira balbuciar como ser humano. O sentimento de gratidão que eu me lembro perfeitamente, os meus pais expressavam gratidão permanente. O Brasil os acolheu. Eu achava que eu deveria voltar e constituir a razão de ser da minha profissão, em território que me desse não só a possibilidade de agradecer como também de cumprir com o meu destino. O Brasil eu não via nenhum outro país que me fizesse e que me causasse também impacto. Maestro, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta falando mais um pouquinho dessa história tão bonita no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. E aí E aí um, um, Obrigado.